Fala galera, beleza? Eu sou Diego Araújo e você está assistindo o canal Despreta Rio. E hoje eu estou no bairro da Urca para participar de um evento muito incrível. Abertura da temporada de montanha 2018. Aqui, ATM 2018. Bom dia, nós somos os amigos do Parque Nacional da Tijuca. Estamos aqui na feira, na abertura da feira de montanhismo. A gente quer mostrar a nossa associação para a sociedade toda, para os cariocas. E chamar vocês para participar, se cadastrar, fazer parte, discutir com a gente as demandas do parque. Como a gente pode coletivamente melhorar o parque, trazer novas ideias, mobilizações para esse parque que é incrível. Que diminui em 7 graus a temperatura da cidade inteira. E como associação, nós estamos há 18 anos contribuindo para o bem-estar da cidade e do parque. Através de manutenções de trilha. A gente financia o voluntariado do parque, que faz com o antigo. E cuida das trilhas. E sustenta também melhorias para o parque. A gente financia a gasolina do corpo de pomerro do parque. Isso é uma série de melhorias que a gente promociona. E é somente através da ajuda de você, de mim, de todo mundo que se importa com essa causa, que a gente consegue apoiar o parque. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas. A gente espera muito ter cada vez mais pessoas dialogando com a nossa associação. E contribuindo para que a gente possa apoiar mais ainda o nosso parque. Então, a gente tem aqui o site da Amiga do Parque, amigasoparque.org.br. Lá você encontra todas as informações, a nossa planilha financeira, com tudo que a gente está investindo. Temos Facebook também, Instagram, Amiga do Parque. É só chegar junto. Pessoal, agora eu estou aqui com o Vinícius, da ACTA. Vinícius, explica aí para a gente um pouquinho sobre essa associação. Beleza. Tudo bem, pessoal. A ACTA é a Associação Carioca de Turismo e de Aventura. A gente trabalha representando as empresas de turismo e aventura e agoturismo aqui do Rio de Janeiro. A gente hoje tem o objetivo de profissionalizar, de estruturar o setor. A gente hoje faz parte do conselho de alguns parques aqui do Rio de Janeiro, como o Parque Nacional da Tijuca, o Monumento Natural do Morro da Uca, Pão de Açúcar, Parque Estadual da Péria da Branca. E a gente está aí nessa pegada de profissionalizar o setor, de formalizar as empresas, ajudar no que a gente puder para quem está começando a trabalhar com ecoturismo, trilhas e qualquer outra atividade de trino de aventura. Vocês podem procurar a ACTA, procurar a gente, que a gente vai dar toda a assessoria, todo o respaldo e ajudar nessa missão que é fazer do trino de aventura do Rio de Janeiro uma referência do Brasil. Então você que tem uma empresa aí de ecoturismo, esporte de aventura, procura, entra em contato com a ACTA. Passa o site aí para a gente. É www.actarj.com.br Entra em contato com a gente que a gente vai poder auxiliar aí no que você estiver precisando. Porque assim, o Rio de Janeiro, o forte dele mesmo é o turismo, né? E o esporte de esportes radicais, o turismo de aventura é o que mais vem crescendo aqui. Sim, o turismo de aventura, na verdade, ele é o setor do turismo que mais cresce no ano, assim, em média de 25% de crescimento por ano. Bem à frente da rede hoteleira, bem à frente de outros setores do turismo. E o Rio de Janeiro, ele é cercado por Mata Atlântica, cercado por montanhas, é uma cidade muito propícia para a prática de atividades. E a gente, o nosso grande objetivo, assim, é trazer os turistas para a cidade para praticar a aventura. Para fazer voo livre, escalada, rapel, trilha, rafting, caiaque. E a diversidade de atividades é muito grande. E a nossa cidade realmente é diferenciada. Então, não tem quem não se apaixone quando visita o Rio para fazer esse tipo de atividade. É verdade. O que mais temos aqui é locais para poder fazer a prática desses esportes. Olha, o link da Acta vai estar aqui na descrição também, tá? É só vocês acessarem lá e dão um conferir. Valeu, e aí, gente, obrigado. Pessoal, agora eu estou aqui com o Muizão. Esse cara é fera e eu vou deixar ele mesmo se apresentar. Oi, pessoal, tudo bem? É o Muizão, o Muiz, né? Eu sou o diretor executivo da Beta, a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura. Nossa sede é em São Paulo. Nós temos 140 associados espalhados por 22 estados da federação, mais do Distrito Federal. E aqui no Rio de Janeiro temos vários associados. E hoje estamos prestigiando a temporada aqui, a abertura da temporada de montanhas. Aqui na URQ, esse lugar extraordinário. Estamos junto com a ACMA, que é a Associação Carioca e Turismo de Aventura, a nossa parceira. E é um prazer estar aqui com vocês hoje, prestigiando a cidade. Então, o pessoal aí que tem empresas de ecoturismo, de esporte de aventura, pode entrar em contato também com a Beta, né? Pode, pode ir lá visitar o nosso site, www.beta.tur.br. Pode se associar à Beta, é importante a gente juntar essa galera da aventura, a galera do turismo de natureza, para estar junto conosco. E também é importante a gente organizar todo ano um congresso, a Beta Summit, que está indo para o 15º ano. O ano que vem vai ser em Minas Gerais, também na montanha, lá na Serra do Cipó. Vai ser dia 26 a 29 de agosto, o site está no ar, www.abetasummit.com.br. Vai ser um prazer recebermos lá também, em Minas Gerais, com esse nosso evento. E esse evento costuma girar o Brasil? Não, em Minas Gerais do Brasil. O ano passado foi na Serra da Mantiqueira, entre São Paulo e Minas. O ano retrasado foi no Rio Grande do Sul. Esse ano vai ser em Minas Gerais, na Serra do Cipó. E 2019, bom, 2019 eu não conto ainda, porque é segredo, mas vai ser a comemoração dos 15 anos do A Beta. Vai ser um santo bem legal também, vocês estão convidados. Quem sabe venha aqui para o Rio, também. Pois é, vontade, vontade não falta. A gente precisa organizar, rapaziada, nos órgãos, que consigam nos ajudar a montar o evento. O interesse que a gente tem no Rio de Janeiro, sem sombra de dúvida, é um ator importante dos estados brasileiros no turismo. A Serra dos Órgãos é um ícone do montanhismo. A nossa praia também, o Alvo Montanha, tanto que a gente está aqui. E por que não? Pode ser, pode ser. Olha aí, o pessoal aí da Serra dos Órgãos. Tem um contato com o Luiz aí, pô. Vamos organizar aqui no Rio, pertinho da gente. Com a gente, com a Acta, né? A Acta é parceira nossa aqui no Rio de Janeiro também. E a rapazela está toda conectada. A gente trabalha juntos, a gente faz mais. É isso aí. Obrigado você pela oportunidade. Um abraço para vocês. Até mais. Valeu. Caraca, que bom que você ficou até o final do vídeo, cara. Então, se você ficou, é porque você gostou. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, clicando aqui do lado. E acesse as nossas playlists aqui em cima. Ok? Tem vários vídeos, show de bola. Beleza? Vai lá. Aqui, ó. Vai aqui. Aqui, então. Vai. Aqui.